Quando te encontrei E tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei viver O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero amar Viver em paz E ser feliz, seja como for A primeira vez que meu olhar achou o seu Ganhei um lindo sonho Uma luz divina em mim então reacendeu Me vi naquele mundo tão tristonho Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê Feliz Te ver feliz É o que me faz viver Te querer pra sempre Sempre te querer Noite ou madrugada Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde foi Meu pensamento Como o vento vai correndo Te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor Tenho amor pra dar Quero sentir por você O amor que eu nunca senti Quero viver com você Momentos Momentos que eu nunca vivi Quero acordar de manhã E ver o seu rosto tão lindo Quero pra sempre saber Que eu sou seu menino Me leva nos braços Me leva nos braços Nos olhos e no coração E deixa que eu seja O sentido da sua emoção Me leva nos braços Nos olhos e no coração E deixa que eu seja O sentido da sua emoção Me leva nos braços Me leva nos braços Nos olhos e no coração Me leva nos braços E deixa que eu seja O sentido da sua emoção